Música Aqui a gente está em mais uma entrevista no Festival do Quadrinho de Limeira O tema é Tex, eu falo isso em todos os vídeos, já está ficando chato Mas eu vou entrevistar agora o Luciano Salles, que também está com uma mesa Ele fez uma das artes de divulgação com o Dylan Dog Dylan Dog E eu queria saber qual que é a sua experiência, você já conheceu a Bonelli Ou como que é o seu contato com a Bonelli Cara, eu nunca fui um grande consumidor de Bonelli O Dylan Dog eu já conhecia Eu gosto de história de cowboy, mas aquele mais espaguetão E eu adorei fazer o Dylan Dog Cara, porque eu já tinha lido pouca coisa Mas para fazer o desenho eu sempre gosto de dar uma pesquisada mais a fundo no que eu vou fazer Para não fazer um genérico, outro genérico E aí eu li algumas coisas do Dylan Dog Cara, é um personagem carismático e funciona muito com o Groucho, né Que é o assistente dele ali Tirada atrás de tirada, ele não fala nada sério Mas funciona muito assim, sempre aquele negócio jogando a arma de... Do nada Do nada O cara tá se fudendo, toma a arma aí, aí resolve tudo Eu adorei, eu adoro Dylan Dog é um personagem que eu gosto bastante Você tem algum gênero que você curte mais? De quadrinho, gênero narrativo Que pode ser para quadrinhos, livros, cinema Eu gosto de ficção científica Mas não aquela ficção científica tanto de... Uma coisa mais... Não aquela de nave Eu gosto de uma ficção científica mais distópica De tentar supor um mundo daqui 25 mil anos, sabe De mexer com esse negócio de vestimenta, de vestuário De como as pessoas vão estar pensando daqui Eu fico pensando assim Como que as pessoas vão ver a gente daqui a mil anos Então eu gosto de ler e de trabalhar nesse aspecto Uma coisa mais asimove Quando ele explora aqueles longínquos, tempos longínquos total Isso, eu não sei como asimove pensavam Mas eu, pelo amor de Deus O cara é um monstro Mas eu procuro Quando sempre vou tentar trabalhar alguma coisa Inverter o ponto de vista Como se eu vivesse há 500 anos à frente E conseguisse ver Sei lá, um vídeo Como é que a galera vivia hoje E fazer essa análise Bem, seus quadrinhos acabam entrando nessa área De ficção científica A grande maioria Por um lado Em diferentes temáticas também Mas qual é o próximo Você pode falar alguma coisa para os próximos projetos? É, eu já estou escrevendo o roteiro do meu novo quadrinho Que deve não Que sai ano que vem 2019 Eu acho que Eu ainda não coloquei meu prazo Mas eu devo entregar ele Para mim Em setembro Então Eu já estou com meio caminho andado no roteiro Vou fazer catarse Mas eu ainda não vou falar o que é Porque Para não entregar Mas Eu estou bem contente Com o resultado que está até agora o roteiro E você Você tem bastante sucesso no catarse Todos os projetos acabaram indo para frente E eu vejo muita dificuldade para muita gente Que o catarse é um mundo completamente Um universo completamente diferente de venda Você se adaptou bem a essa plataforma? Cara, eu me adaptei bem Bem mesmo Porque Eu já apoiei alguns projetos E quando eu fiz o meu primeiro catarse Eu estudei para caramba a plataforma Com todo o material que eles dão Para você baixar PDF Assistir vídeo E eu também Estudei projetos que foram Bem sucedidos E os que não foram bem sucedidos Eu não ia pisar em alguma coisa Que eu não sentisse firmeza Então É É uma mania, cara Que eu tenho Eu gosto de Saber onde eu estou pisando Assim E para o catarse foi isso A hora que eu decidi entrar no catarse Eu botei na minha cabeça Que o cara que apoiou A menina que apoiou Ele é o principal Assim Então eu não poderia ter Quem apoiou tinha que ter a revista Antes de eu vender em qualquer lugar Foi a primeira coisa assim Que eu coloquei na minha cabeça E era a regra básica Para eu entregar Quem apoiou Ia ter que receber antes E Consegui fazer isso E no meu catarse Praticamente Não teve Foi sucesso De todos Eu não tive uma reclamação Legal Eu acho muito legal A sua Além de Não é só a responsabilidade Com o leitor Que está Te apoiando Mas A Essa reciprocidade De amizade Que você tem Com Com o Com o leitor Eu acho bem interessante Que Que acaba aproximando Na hora de fazer uma compra Na hora de Você dar a prioridade Para ele Acho Muito bacana Mas é uma coisa louca Porque O quadrinho está aqui E Tudo bem Está finalizado Mas é o que eu sempre falo Já falei isso mil vezes E vou continuar falando O quadrinho Ele só Se fecha Quando você Comprar e ler Porque Cada É lógico É uma leitura Mas cada um Absorve Diferente Então O quadrinho Só funciona Com o leitor Ali na ponta Pegando ele Lendo Olhando Vendo Entendendo Relendo Vendo o desenho Analisando Procurando coisas É aí que o quadrinho Se fecha Não adianta nada Eu fazer E ficar Eu estava Conversando com o Laudo Ontem E ele falou A gente estava conversando Justamente disso De uma revista Que ele escreveu De forma completamente Despretenciosa Mas tomou uma proporção Diferente Porque ele trata Sobre psicologia E a releitura Das pessoas Que leram Foi muito diferente Da leitura Que ele deu Ao fazer o roteiro Foi bem interessante Esse trabalho De ressignificação Que ele não esperava Mas é Porque Também uma coisa recorrente Que eu falo Cada um tem uma bagagem Cada um tem uma bagagem Cultural Afetiva Muita coisa Tem gente que Por exemplo Nasceu em Limeira Cresceu em Limeira E só ficou em Limeira Tem gente que nasceu em Manaus Mudou para o Rio Grande do Sul Morou em Porto Alegre Mudou para São Paulo Mudou para Araraquara Tacuaritinga São Carlos Viveu Muita mudança Muitas amizades Sabe Tudo isso influencia Tem gente que Tem uma família normal E de repente Acontece uma tragédia E tudo muda Então Tudo marca Tudo Cada um Cada indivíduo É único Cada indivíduo É único Então cada leitura É única Agora só para finalizar Você falou que leu Alguma coisa do Dylan Dog Já que a gente está Num evento do Texas Num evento da Bonelli Tem alguma revista Alguma história Que você tenha gostado Não precisa falar o título Mas alguma história Que você tenha gostado Que vale a pena Essa Ó Lê essa que acho que é legal Cara Eu sou Eu vou ter Como é Eu É uma de uma noiva Cara Eu não vou conseguir Lembrar o nome Eu lembro da capa Eu lembro da capa também Das primeiras edições É É É de uma noiva ali Cara Na capa Eu não vou lembrar o nome Cara Como que era a história Mais ou menos Você lembra Era uma noiva fantasma É isso É essa aí Da noiva Ela está morta Ela está morta E Eu não consigo lembrar direito Cara Mas é essa da noiva aí Sim Eu acho que saiu pela MIT É um dos primeiros números E essa aí Eu li Há bastante tempo Não foi Das últimas Que eu li Para Para fazer o desenho Mas a história Que mais me marcou Foi essa daí Ah legal Que eu devo ter É antiga Se eu não me engano Não é Acho que é 2003 2004 Então Eu tenho Acho que quando eu comprei Naquela época Mas é uma revista Que me marcou Assim Agora Lembrar bem Da história Eu não lembro Eu lembro que ela é uma noiva Que está tipo Ela está perambulando ali Achando que ela está viva Ela não sacou direito Que ela está morta Ele faz tempo também Eu lembro da capa Eu não estou lembrando da história Eu tenho que reler E é uma das histórias Mais legais que eu li Do Dylan Dog E eu lembro que no final De repente o grosso Aparece e joga o revólver Ele pega e dá um tiro Na testa do cara lá Mas é animal Ah legal Acho que é isso Bem, obrigado pela entrevista E bom resto de evento Falou Obrigado Préstimo